Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal do BR Game, o canal exclusivo de games, trazendo para vocês Burnout 3, Tekken Doll, jogando diretamente no Playstation 2, do lado, aí tem a inscrição do jogo, o dia, mês e ano que o jogo foi lançado e as plataformas onde que foi lançado, tá ok? Dois recadinhos antes de começar o gameplay, primeiro, se você gosta de videogame ou amante videogame, não deixa de se inscrever nos canais de games, não deixa de assistir os vídeos até o final e dá um like e não deixe de compartilhar esses vídeos nas redes sociais de vocês, tá ok? Você não só estará ajudando nós que temos canais de games, como você também estará ajudando a si próprio, como? Contribuindo para uma coisa que você gosta, que você curte. O outro recado é que o canal do BR Game é um canal onde que eu posto jogos para aqueles que não conhecem, se você não conhece o Burnout 3, Taekwondo do Playstation 2, está conhecendo agora, estou te apresentando, aqueles que já conhecem, estão matando a saudade, que foi um sucesso na época, e os demais vão ver agora mesmo o Noob jogar. Então vamos lá? Pará. Pará. Pará consigo aqui... Pará. Ano. Pará. 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 ó deu tudinho deu direitinho velho não tem espaço né eu tô não sei porque coloquei só para divulgar o canal porque o memori card meu tá cheio só se não exigir muito memori card aí tudo bem mas se ele exigir muito memori card ó deu evento simples a vantagem desse jogo aqui cara é que você pega o carro mas joga espalha ele o bichinho voa a cena cinematográfica da batida os carros de acordo você vai avançando gente vocês vão vão ganhando o r1 vocês vão ganhando o carro né riscos podem ser levados em qualquer lugar no mundo do burn out toma riscos, você recebe recompensa, entende? cerca de missões com outros carros, conduz no lado errado da rua o negócio desse jogo é que você conseguisse sobreviver eu acho que todo pessoal que gosta vai entrar entra na na joga online de fórmula 1 de força e fica batendo, o cara não corre direito, atrapalha a diversão, ele não se diverte nem quem tá jogando se diverte entendeu? porque ele tá ali pra zoar e acaba atrapalhando quem tá ali pra se divertir do que o jogo exige deveria jogar burn out, existe burn out pro xbox one, se não me engano 360 ou playstation 3, ps4 aí sim, é zoeira, aí é você bater no outro, jogar pra longe, fora que como eu falei, cinematográfico vamos começar pro jogo, vamos? não adianta, posso apertar o que eu quiser aqui que eu não começo o jogo o que me desanima a jogar online são as pessoas que não jogam online entendeu? só uns retardados que tem que se encontra entendeu? e existe jogos pra se fazer isso, existe, existe por exemplo, o need for speed existe o burnout, existe o sprint, o second sprint, um troço assim, o objetivo é esse, é você bater no outro carro e jogar longe, existe vários o cara quer estragar uma corrida de fórmula 1 caramba, ó vou entrar abrir, vou entrar abrir cala lá já joguei um caralho longe, meu irmão troce… o neste final oeste 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 Liga o turno Liga o turno Oh 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 Caraca Hehehe Aí sim Esse é tipo de jogo com os cara que gosta de fazer isso Eu gosto Mas no jogo certo Vou tomar um direito de autorizar essa música mesmo Um já foi Mandei pra Cucuia Vamos lá Um ou outro Oh Olha depois eu leio o cara Pira 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 OPro Pira Pira complain Não tem um mapa ali pra dizer se os caras estão atrás de você ou não? Ah gente, vou dar um conselho, economiza. Agora eu mesmo coloquei um acidente de mim mesmo, vocês viram? Eu mesmo coloquei um acidente de mim mesmo. Vamos ficar um piscalco junto ali. Foi! Vamos ficar um piscalco junto com o primeiro lado. Vai magoar ver mesmo que eu voltei um acidente de mim. É isso que o povo gosta e o povo quer. É isso que o povo quer. Mais uma coisa. Não vai tomar meu bagaço! É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer Show velho, esse jogo é muito bom tá, muito bom mesmo, então se você assistiu o vídeo até o final Coloque aí qual foi a colocação que eu cheguei, que eu vou ter certeza que você assistiu até o final Senão você vai falar, ah, o Luber Game, tamo junto, se o que e tal, assistiu seu vídeo até o final Tá, então você quer confirmar que assistiu seu vídeo até o final, deixa aí no comentário Você chegou na colocação tal, tá em cima aí a colocação, ok, aí eu vou saber que você assistiu o jogo até o final Então pessoal, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e fui!